Onde de skate, destrua! Vamos aí, Rit! Aê, rapazes! Onde de skate, destrua! Aê, rapazes! Vai cortar a cidade! Fala da calçada, favorando! A žena é sua! A žena é sua! A žena é sua! A žena é sua! A gente descreve a mão, a gente descreve a mão A gente descreve a mão A gente descreve a mão